O que é a coleção? Nessa coleção a gente está partindo de um tema que são os beatniks, os poetas, beatniks dos anos 60, 50, 60. Referencial dos outsiders, a gente tem o tema, até a gente deu o nome de outsiders, exatamente para exemplificar um pouco e trazer um pouco desse espírito dos beatniks dessa época. E através do denim também, como um elemento forte dessa cultura, dessa contracultura e desses rebeldes dessa época, trazer o denim também como um elemento de ligação entre a época dos anos 50 e 60 para o hoje. É uma coleção bastante forte no elemento denim e no elemento dos xadrezes. Então isso se passa muito através dos looks femininos, dos looks masculinos. A coleção está toda focada em tecido 100% algodão, toda a base de camisaria é 100% algodão. O denim a gente está trabalhando com uma linha de denim também top de linha. Então as bases todas de denim que a gente está trabalhando com a Canatiba são todas elas muito... É a linha premium que a gente está chamando. Então é um upgrade que a gente também está dando para a marca agora. A gente está trabalhando com uma linha de denim também, que a gente está trabalhando com uma linha de denim também. A beleza da TNG tem inspiração na Beat Generation dos anos 50 e tem também um pezinho lá na Pat Smith. Então as meninas têm uma textura mais seca no cabelo, né? Mais esgrenhada. A maquiagem é super leve, só tem um delineadorzinho nos olhos, assim, bem levinho, com máscara nos cílios superiores, um blushzinho pêssego e uma boca pêssego. Eu vi os melhores minds da minha geração destruídos por mannus. Estarvando, hysteria, naked, dragando-se de negros de negros de negros de negros de negros de negros, e um lugar de negros de negros de negros de negros. Estarvando, hysteria, naked, dragando-se de negros de negros. Estarvando, hysteria, naked, dragando-se de negros. Estarvando, hysteria, naked, dragando-se de negros de negros. Estarvando, hysteria, naked, dragando-se de negros de negros de negros. Amém. 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 E fora isso, também para não perder um pouco da tradição da própria marca, a gente continua com uma linha de alfaiataria misturada a esses dois elementos, o denim e o xadrez. Então tem uma alfaiataria também vinculada e mesclada aí no meio. Amém. 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 Amém.